E o Ricardo Salles resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa. Ele disse tudo, sem papas na língua. Exatamente, pé de pano. Sem mais delongas, eu estou aqui no Twitter, né, a rede social X aí, onde o Ricardo Salles disse no seu perfil o seguinte, abre aspas, qual a relevância da discussão de cartão de vaca num país entregue a corrupção e a incompetência de um governo cujo líder sequer pode sair das ruas? Façam um favor, né, disse o Ricardo Salles, em seu perfil rsallesmma. Pra quem quiser seguir ele aí, né, ele já conta com 1 milhão e 600 mil seguidores, pé de pano. Ele está rasgando o verbo, a postagem chegou em 132 mil pessoas e tem 15 mil likes. Ele desabafou e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda ou discorda do Ricardo Salles? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.